Isso, para desbloquear Tem umas... Até que tem uns... Vamos ver o que tem no espaço, para ver se vale a pena comprar Rádionite, Rádio Metalódica Rádio Elfos, eu gosto de Elfos Ah, mais ou menos, tal Festa da Pizza do Poa Mais ou menos, de boa, de boa eu gostei Vamos ver o que mais tem no espaço aqui Spray Metalódica Hum Raven Diagrama Hum, xerife cintilante Ó, cintilante Gostei, bacaninha, bacaninha Vamos ver o que mais tem Gostei desse aqui Esse aqui eu gostei Hummm Gostei do Dadinha Ah, essa Metalódica é isso aí não Não sei Surtudo Cintilante Sonsolados Sem vestígios Ah, oceânica Ah, daqui é bacaninha Ah, ah Oceânica Oceânica Lá gosta Segura aí, mans Chazinho Cintilante 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 Oh, número 25 Ah, é a posição Onde que é isso? Gente Gente, 25 Norte 71 West Vou ter que ir lá no Google Chrome E ver onde é que é isso Google Chrome 25 Norte Google Maps Onde que é? Como é que é? 25 Norte 71 West Cadê? Como é que é que eu vou botar a posição aqui? Como é que é que eu vou botar a posição aqui? Satélite, satélite Como é que é que eu vou botar a posição de satélite No Google Gente, me ajuda aí 25 Grava, não é isso? Hum, achei 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 Hussein Katala Rajastão na Índia Hussein Katala Rajastão Na Índia, cara No Rajastão isso aqui, ó No meio do deserto o Rajastão No meio do nada Hum, perto da Gujarat Terra do Senhor Cristo Terra do Senhor Cristo Perto aqui tem um lago aqui, ó Que lago tem escrito? Vamos botar aqui os nomes melhores Radanesda Onde é o nome do lago, não? Lá no Gujarat, na Índia É mesmo no Rajastão, quer dizer Deserto do Rajastão, na Índia Esse lugar aqui Spray Suma Ó Ah, tem um Cuscade legalzinho Esse aqui eu achei bacaninha também Mas eu não jogo nenhuma das duas Ó, peixinho Peixinho Até tinha o seu uso no marco Chaveiro de segurança Ah, achei bacana esse também, hein Ó Entra na mochila Entra na mochila Senhor de... Sintiolantes Carregador Eu gosto da Razor, já vou com a Razor Pinguinzinho bacaninha, bacaninha Pinguinzinho Lampiões A Metalógica aqui Achei muito Metalógica Não gosto Comédia e Tragédia Vai Ah Eu vou... Essa na sorte Sai uma, sai outra Radiant Points Cardio Oceânico Calma, para de correr Dando Odabi Coelho da Sorte Ah, tem umas coisinha até... É início Coisinha até bacaninha Progenitura Progenitura Piora 10, 10, 10 É isso aí Esse foi o passe E Batalha Dots 3 Tchau Tchau Tchau